deve estar sabendo o que é isso né pessoal que acabou de chegar pra somar o nosso sistema solar off grid pessoal vou tirar elas aqui na verdade já comecei a abrir aqui de ansiedade né e vou colocar as equipes dá uma boa olhada mas já dá pra perceber o que é em vamos embora pessoal dá uma olhada aí ó dois painéis monocristalino 335 watts em geração bonita olha os bichão aí linda né pessoal sei que tem um sonho de ter sua independência solar né ficar livre dessa dessa máfia que é concessionária faça isso aí pessoal compra aos poucos mas também estamos comprando aos poucos a vagazinha chega lá estamos com dois lá em cima mais dois né e esse painéis eles vão vir mostrar aqui pra vocês vim pra esse controlador aqui ó esse controlador ali tá parado esperando as bichonas chegar né tá só trabalhando nesse um vídeo também anterior vou deixar aqui pessoal na descrição e na no card aqui os vídeo das bateria né e no próximo vídeo já quero mostrar as bateria instalada nos painéis também no mais essa alegria que queria mostrar pra vocês que as bichas chegaram pessoal você quiser fazer um orçamento tudo tal vou deixar o link onde eu comprei os valores tudo aí ó tudo na descrição em ganhar nenhum real com isso não mas você quiser saber quanto eu paguei tudo vai estar tudo aí na descrição beleza no próximo vídeo eu vou mostrar as bateria instalada e os painéis também já gerando e carregando 100% beleza pessoal forte abraço todos e até o próximo vídeo a companhia lucas do rio verde não tô me reconhecendo tô em casa em pleno feriado até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado é que agora eu só pensei em você não é que eu esteja apaixonada eu tô falando sério eu não quero ninguém mas se você quiser eu quero e e e e